Irmãs do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados, podem sentar-se. Prezadas irmãs, catequistas, estimados filhos e filhas, que aqui se encontram na Igreja Matriz, Nossa Senhora de Fátima. Prezadas os internautas que acompanham a alunia dominical. Neste domingo, dia do Senhor, a Igreja inicia a 30ª semana do tempo comum. Temos diversos motivos para avisarmos. O primeiro motivo é que hoje é dia mundial da oração pelas missões. Nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro é o mês missionário. A Igreja, neste dia, recebe toda a coleta das missas para enviar ao Papa, que destinará as missões que a Igreja exerce no mundo. Para os missionários e missionárias espalhados, sobretudo nos lugares mais difíceis de evangelizar. Então, hoje, a sua coleta, a sua oferta, será destinada ao Papa, às missões. Rezamos nosso segundo motivo deste dia como paróquia pelas famílias. A pastoral familiar, que todos os meses nos convida, nos lembra a confiarmos a Sagrada Família de Nazaré, a nossa família. Vamos dizer, então, aqui em nossas mãos. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família, a nossa família, a nossa família, a nossa família, a nossa é. E nós acabamos de ouvir os textos da liturgia da palavra proclamados. O assunto que hoje nós vamos meditar refere-se à oração que agrada a Deus. Vocês, rezam todos os dias, quem aqui reza todos os dias, diga amém. Saliu um amém tão fraguinho, que parece que eles tinham reza todos os dias, né? Mas, veja, será que a nossa oração, ela toca o coração de Deus? Será que quando você reza, a oração cega aos céus, é aceita por Deus? Então, você pode perguntar ao Padre, qual é a oração que Deus aceita, acolhe? Será que Ele recebe a minha? Por que, às vezes, eu não sou atentivo por Deus, tá? Vamos olhar para as leituras e compreenderemos qual é a oração que agrada o coração de Deus? Qual é a oração que Deus acolhe e aceita? E qual é a oração que é deixada de lado? Jesus nos conta, o evangelista Lucas, vai contar uma parábola. E essa parábola, é destinada a quem? O texto sagrado nos diz, que é para aqueles que confiavam na sua própria justiça. O que é confiar na sua própria justiça? São aquelas pessoas que confiam em si mesmas. Aquelas que deixam o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Tomar conta delas. Quer ver só? A dona lá, a dona paróquia, sabe fazer o belo bolo. E ela diz assim, Ninguém faz, nessa paróquia, ninguém faz aqui em Poá, um bolo melhor do que o meu. Posso passar a receita para todo mundo, o meu é melhor. O meu é melhor. Para ela, tudo o que ela faz é melhor. Então, se ela for experimentar, você vai cuidar de um café, o sardinho da tarde, ela vai chegar na sua casa e vai dizer, né? O meu é melhor. O meu é melhor. Olha, não sabe nem fazer café, que café amargo. Que café doce demais. O meu é melhor. Você vai lá, observa as atitudes dela. São atitudes daquela que está confiando na sua própria justiça. E ele diz, o meu é melhor, eu faço melhor, eu tenho melhor. Olhando para o céu Zé, ele vai pintar a parede. Comproativo e ele diz, olha, nossa casa está precisando de uma pintura. E ele diz, ninguém, não existe aqui em Poá um pintor melhor do que eu. Ele vai lá, está na casa dos amigos, e conta a casa. Com a minha joia, com a pintura nova feia, e vai dizer, olha o que o Espírito não fez aí. Não, eu faço melhor. Ele não sabe fazer nada. Olha os defeitos. Olha tudo ali. Olha isso. Isso são, não sei o que, confiar na própria justiça. Quer dizer, ninguém vai ter nada. E Jesus, comprou esta parábola, colocando um pouquinho além. Levando a arrogância, a prepotência, para aqueles que entraram no templo. E quem é que entrou no templo nesse domingo? Quem? Quem é que entrou no templo nesse domingo de manhã? Nós. Então, Jesus vai contar aqui, que existem duas, dois simples de pessoas. Comparando com um grupo de pessoas, há pessoas que se parecem com os fariseus. E há pessoas que se parecem com os cobradores de impostos. Vamos ver em qual grupo nós nos identificamos. Somos como os cobradores de impostos. A nossa oração, ela é como a do fariseu ou como a do cobrador de impostos. E você que internava na tua oração, é como a do cobrador de impostos. Vamos observar essas duas personagens. Entraram no templo, estas duas pessoas. Primeiro, o fariseu, como é que ele estava no templo? O texto diz, ele estava orando de pé. E foi fazendo uma oração, do quê? De agradecimento. Até aí não tem problema nenhum. É, foi agradecer, tá? Fazendo oração de agradecimento, não tem problema nenhum. Qual é o problema aqui? É o conteúdo da oração de agradecimento que ele faz. Ele vai dizer, Senhor, eu agradeço porque eu sou bom. Como se dissesse, eu agradeço porque eu sou santo. Eu só faço coisa boa. Eu não sou como os outros homens por aí. Eu não sou ladrão. Eu não sou desonésico. Eu não sou adulto. E não sou como esse cobrador de impostos aí. Não sou como ele. A oração desse fariseu, ele vai fazer o agradecimento, mas no seu agradecimento se coloca, Melhor, melhor do que o outro. É como se ele dissesse, Eu, Deus, eu te agradeço porque eu sou melhor do que os outros. Eu sou melhor do que as pessoas que estão aqui dentro. Eu sou melhor do que os meus familiares. Eu sou melhor do que os meus filhos, porque eu rezo, eu vou para a missa, eu colaboro com o dízimo, eu faço minhas ofertas. Então eu sou melhor do que os meus filhos, então eu sou melhor do que os outros. Qual era a oração dele? Qual era a oração dele? Olha os gestos dele. Primeiro, ele entrou no templo e não ficou próximo das pessoas. Diz aqui que ele ficou à distância. O que é ficar à distância? Ele estava se assando indigno de entrar no templo. Não sou digno de entrar. Mantemos à distância. Na sua oração, o texto nos diz que ele não se atrevia a levantar os olhos para o céu. Por quê? A vergonha do seu pecado. A vergonha do que ele tinha feito. Se olhar para olhar a roupas prepotentes. Era a vergonha de olhar para o lado, olhar para as pessoas, olhar para a cruz. É como se alguém entrasse na igreja e dissesse, Deus eu estou com tanta vergonha, que eu não tenho o coração de olhar para a cruz. Então esse homem não olhava para ninguém. Batia no peito, batia no peito. Existe uma ação do ato penitencial que é, que é esse passo no peito, quando diz, confesso a Deus, estou poderoso. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Bater no peito é o quê? É reconhecer-se que ele está bom. É o gesto de humildade. É dizer, eu peguei. Eu. O que acontece em um travesseiro? O cobrador de impostos reconhece que é um pecador. Conclusão da oração dos dois. Qual foi a conclusão que Jesus criou? Da oração do fariseu e da oração do cobrador de impostos. Ele disse, o último voltou o quê para casa? Justificado. E o primeiro? O fariseu que rezava, voltou justificado? Sim ou não? Não voltou. E o que é voltado a justificado? É a oração que foi aceita, que foi acolhida, que tocou no coração dos irmãos. Aí você perguntou, pára, por que Deus não recebeu a oração do fariseu? Por que Deus não recebeu a oração de um cobrador de impostos? O que nós ouvimos lá na primeira leitura? Diz assim, o Senhor nos despreza. O Senhor acolhe a prece do humilde. A prece do humilde atravessa as nuvens. Eu quero dizer para você, toda a oração, ela salve aos céus. Toda a oração que você fizer. Qualquer tipo de oração que nós fizermos, ela vai subir aos céus. Agora, atravessar a nuvem e chegar ao coração de Deus, se aceita por Ele, é outra coisa. Tudo o que você rezar, chegará até quem? Até Deus. Tudo o que você orar, vai chegar até Deus. Agora, se vai entrar no coração dEle, é outra coisa. Porque Deus vai fazer o que com a oração. Quando você reza, o que é que Deus faz com a oração? Ele vai avaliar a oração. Deus avalia a nossa oração. Olha que coisa mais bela, profunda e preciosa, é a liturgia da igreja, é a liturgia da missa. Qual é o primeiro césimo? Nós, quando a missa começa, o primeiro rio é o ato penitencial. E o que é o ato penitencial? Senão, aquele que entra no templo, que entra na igreja e se reconhece o pecador. Qual que é o problema dos dois aqui? É que eram pecadores, tanto o fariseu como o cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos, ele reconheceu que é pecador, enquanto o fariseu se julgou o santo. Aquele que não tem pecado. É como aquela pessoa que diz assim. Olha, a igreja fala que eu tenho que confessar. Mas eu vou confessar o que é culpado? Olha, eu me matei, eu me roubei, eu não tequei. Eu não fiz nada de errado. Os outros que fazem isso. Quando a gente fala isso, que não vamos confessar, porque não temos pecado. Nós estamos dizendo que os outros já tem pecado. Os outros que tem que ir atrás do pátano, buscar confissão. Eu não. Eu fiz nada de errado, eu não fiz nada de errado. Pecário. Olha o perigo que nós nos expomos. Jesus está querendo dizer aqui, que o perigo que nós nos expomos, quando a prepotência e a arrogância, toma conta do nosso coração, e não conseguimos encerrar mais os nossos pecados. Por isso, por favor, quando você vier para a igreja, não fique olhando para as pessoas e pensando, quem é mais santo que você, ou quem é mais pecador do que você que está aqui dentro? Não fique olhando para o outro e pensando, olha, aquela ali é isso. Aquela ali é mais santa do que eu. Nós temos que entrar no templo e a nossa primeira acertura é o quê? Reconhecer-se como pecador padre. Mas e se eu não cometi nenhum pecado? Só para pensar se não cometemos pecados, há o quê? Pecamos. Nós precisamos olhar. Nós precisamos entender uma coisa. O que faltou aqui? Nos faleceu. A consciência de que há um pecador. O que não faltou no cobrador de impostos? A consciência, porque ele tinha a consciência que era um pecador. Ele tinha a consciência que cometia seus pecados. O que agrade a Deus é aquela nossa cruzagem dentro do nosso coração. É aquela oração que você vai reconhecer se um vídeo independente dele, da graça dele. Sabe por que às vezes as nossas orações não são atendidas? Por que nós vamos rezar assim? Ó Deus! Eu estou passando por isso, por esse momento difícil. Por quê? Eu não mereço. Olha, eu sou um homem tão bom, eu sou uma mulher tão prestativa, tão santa. Eu não mereço passar por isso. Por que não acontece isso com os bandidos? Por que não acontece isso com a cor, meu vejinho, que não tem fé? Por que não acontece esse problema com aquele que não vem para a igreja? Nós realizamos assim, às vezes. Por isso que a nossa oração, muitas vezes, não toca o coração de Deus. Porque nós estamos dizendo, eu sou bom, então eu mereço só o quê? Coisa boa para mim. E quem não é bom, tem risco? Quem é pecador, merece o quê para eles? Nada de bom. Nós fizemos isso. Dentro do nosso interior. Quando vamos rezar, nós oramos e decretamos para Deus. E nós somos bons e merecemos ganhar tal coisa. Receber essa bênção, receber esse milagre, receber aquilo que eu desejo. E aí, a gente se depara com uma coisa. Muitas vezes não recebemos. E por que não recebemos? Porque Deus olha, avalia e percebe. A oração do arrogante, não vai desligir o coração. Mas a oração que o vire, daquele que ora, simplesmente, será do amor. Qual é o conselho, então, meus irmãos? Para nós. Quando fores fazer a tua oração, se queres tocar o coração de Deus, sejam quem, então, o Deus. Orem com humildade. Pois muitas vezes, podemos estar dentro do templo, todo dia. E às vezes a oração, não sei o coração de Deus, porque estamos no templo, com arrogância. E às vezes alguém diz, olha, aquele domingo para a missa dele. Foi lá no domingo, rezou. Chegou na semana, Deus deu a graça. Ele merecia. Imagina. Aí você vai dizer, ué, qual foi o critério? Será que aquele ali que veio, só naquele dia, não estava tão humilde diante de Deus? Não reconheceu toda a sua pobreza, a sua miséria? E quando nós vamos ao templo e falamos, eu, todo domingo estou ali, eu estou no meu filho, eu faço isso, faço aquilo, tudo isso para Deus. Ninguém é legal para um cristão, porque eu rezo todo dia, faço o meu rosário todo dia, faço aquilo todo dia para os pobres. Estou na igreja sempre, será que a avocância não nos impede de, da nossa oração chegar até Deus? Então, você, venha ao templo, mas venha com humildade. Venha a rezar a missa, mas venha com humildade. Venha a ajudar a igreja, mas venha a ajudar com humildade. Venha colaborar com o seu dízimo, colabore com humildade. Venha colaborar com a missão, colabore com humildade. Todo aquele que fizer, que for humilde, que elevar a Deus, toda a sua humildade, sua suplicidade, não deixará. Diz, atinge o coração do Pai. Talvez, faltamos um pouco de humildade diante de Deus. E se falta isso, vamos buscar, ainda dá tempo, de limpar o nosso coração da arrogância, da prepotência, limpar o nosso coração da vaidade, do orgulho, e ser humildes diante de nosso Deus. A tua humildade conquistará o coração de Deus, que é humilde. O coração de Jesus, que sempre foi humilde, cegou no mundo, humilde, e foi embora da humildade, ao morrer na cruz, né, como uma ofendor. Na humildade, isso é um contudo. O servidor de Cristo, em que abraçou, e bom com a humildade. Louva a vocês, então, o nosso servidor, Jesus Cristo. Amém. Amém.